Você sabe editar vídeos? Pra você que acompanhou todos os vídeos aqui do Corretor Conteúdo ao longo deste mês, percebeu que trouxemos conteudistas que são videomakers, editores, todos do mercado imobiliário, mas que trabalham com os vídeos dos imóveis, gravações profissionais. Mas você, corretor, que precisa editar os seus vídeos, tem tudo, todo o recurso, na palma da sua mão. E não é difícil quando você consegue aprender e entende a usar algum aplicativo, como é o CapCut. Então, pra fechar esse mês de setembro, que foi o mês que as mentorias dos alunos IBREP foi totalmente voltada pro audiovisual, o conteúdo aqui no canal também trouxe essa vertente, eu vou te explicar agora tudinho. Mas enquanto isso, eu vou pedir pra você deixar o seu like, ativar a notificação e ficar grudadinho aqui no Corretor Conteúdo pra que você tenha sempre a atualização e seja notificado dos melhores conteúdos do mercado imobiliário. E hoje você sabe que o mercado imobiliário precisa de uma formação continuada e frequente, assim também como estar por dentro das tendências e da tecnologia. É por isso que eu quero te mostrar o CapCut. Bom, primeira coisa que você tem que fazer no seu celular, no seu iPad, como é o meu caso aqui, mas funciona exatamente igual no celular também, mas o meu celular está gravando este vídeo, é entrar, no caso, eu vou entrar no App Store, você vai entrar no Google Store, no Google Play, na loja de aplicativos do seu celular, de acordo com se é Android, se é iPhone. Entrando aqui, você vai buscar o CapCut, é assim que a gente escreve, é o editor de vídeo. Vou clicar no primeiro aqui pra fazer essa busca e vão aparecer várias opções de aplicativos. É esse primeiro aqui, CapCut editor de vídeos. No meu caso, já vou abrir o aplicativo, porque eu já tenho esse aplicativo baixado. Você que não tem o aplicativo baixado ainda, baixa o aplicativo e permite o uso dentro do seu celular. A tela inicial do aplicativo é muito simples, ok? Você pode perceber aqui que a gente tem novos projetos. Como eu não usei aqui ainda, a gente vai começar do zero pra mim e pra você. Então, pra fazer os primeiros vídeos e as primeiras possibilidades, você vai aqui no maisinho, novo projeto, vai permitir o acesso à câmera, o acesso total, então eu tenho muito conteúdo aqui. Eu vou selecionar um vídeo que eu fiz, deixa eu dar um exemplo pra vocês, de uma fachada, um vídeo que eu fiz aqui na fachada de um apartamento. Selecionei esse vídeo, entrei na parte de edição. Essa parte aqui é muito prática pra vocês. Quero que vocês deem uma olhadinha, que aqui embaixo a gente tem vários aplicativos, vários atalhos nos aplicativos. Editar, áudio, texto, câmera. Quando você roda o dedo aqui e passa pra frente, ele acaba mostrando todo o vídeo que você tem. Isso é um vídeo bem legal, que é desde a entrada até por dentro do apartamento. Um tour rápido. Uma possibilidade pra você aqui. Deixa eu te explicar. Se você clica em cima do vídeo, ele abre essas barrinhas brancas, que você, passando o dedinho pra frente, o vídeo corta. Já não está mais lá na entrada. Voltando pra cá, partes do vídeo. Outra coisa, você pode fazer cenas com isso. Então, a primeira coisa que você precisa aprender são os cortes. Eu posso, primeiro, deixar só essa parte, que eu estou vendo aqui até a subida das escadas. Resolvi cortar aqui. Cliquei, apertei aqui, ó, em dividir, que fica lá embaixo. Ela fez uma divisão. Agora, eu posso diminuir o vídeo anterior, posso diminuir o próximo vídeo, sempre arrastando pra frente ou pra trás. Posso fazer vários cortes. Aqui, eu vou começar com o começo, depois eu já vou por lá toda essa parte da entrada e vou direto para a porta do apartamento, porque eu não quero que apareça nada antes disso. É só um pouquinho da entrada e a porta. Cliquei de volta aqui no vídeo, fui na parte de excluir. Volta comigo. Só o comecinho até as escadas, depois já vou direto para a porta. Se eu quiser, eu posso dividir isso e já pular um pouquinho, porque eu não quero demorar muito na entrada, ó. Voltei. Já vou direto para a abertura. E você faz esses cortes que ficam muito bonitinhos quando a gente vê outras pessoas fazendo. Aqui, parte do apartamento. Eu poderia também, por exemplo, nesta parte que eu mostro o apartamento, deixar uma velocidade mais rápida. Aqui embaixo, ó, está escrito ali. Dividir, depois tem velocidade. Aperta em velocidade, normal, arrasta com duas vezes. Dá um ok. Volto aqui, percebe comigo? Ficou mais rapidinho o vídeo. Para um story, por exemplo. Outra coisa importante, sempre vai aparecer essa parte final, que é uma finalização do CapCut automática. Você clica em cima e exclui, porque você não quer ficar com essa marca de água no seu aplicativo. Bom, então a primeira coisa que é muito importante é você aprender a clicar e fazer esses cortes. E assim você pode colocar vários vídeos. Se aqui você gravou, e tem outra parte do vídeo, gravou duas partes separadas, por exemplo, você pode clicar nesse maisinho e adicionar uma outra parte do vídeo. Deixa eu pegar uma outra parte que a gente tem aqui dentro da casa já, ó. Uma parte dentro da casa. Entrei, mostrei um pouquinho. Agora vou para o quarto. Faço uma mostragem aqui do quarto. Quero cortar também. Talvez não quero mostrar muito. Vou só até aqui. Corto, aplico em dividir. E essa outra parte eu vou excluir. E assim a gente vai adicionando partes e adicionando tempos na nossa gravação. Você pode mostrar todos os quartos sem ser um segmento contínuo. Assim como você também pode fazer um segmento contínuo. Deixa eu apagar todo esse projeto e te mostrar aqui. Você pode fazer um segmento contínuo e fazer ele rapidamente. As duas funcionam muito bem, ok? Aqui eu vou deixar sem o vídeo. Vou retomar. Vou criar um novo projeto. Você pode deixar um projeto feito e ir atrás de outro projeto. Eu vou novamente apertar aqui e seguir um projeto. Dou uma olhadinha no vídeo em como ele está. Esse aqui já é uma parte que vai mostrar um pouquinho da cozinha. O restinho do quarto. Aqui eu vou só fazer ele acelerado. Velocidade. Ele tem 1 minuto e 5. Isso é bom você também perceber. O que eu quero fazer com bastante rapidez. Quero transformar ele em 20 segundos. Coloquei, ó, no 3.5. Vamos voltar para ver o resultado? A mostragem super rapidinha. Três vezes mais rápida do que a normal. Mostrei alguns detalhes. Alguns detalhes da decoração. Um pouquinho aqui do painel de TV. Um pouquinho do gesso. Volto. Mostro alguns detalhes ali do papel de parede. Encerrei. Sempre lembrando de tirar a marca d'água final. O que mais que a gente pode fazer? Por exemplo, aplicar um áudio. A parte de áudio aqui vai em sons. E ele tem muitos, 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 muitos áudios para você escolher. Vou clicar na parte de vlog e ouvir. Ó, só ao clicar em cima da música, ele não seleciona. Ele te ajuda a ouvir a parte. Vamos ficar com a primeira. Clico no maisinho. Ela vai automaticamente para o nosso vídeo. Olha que bacana. Um áudio faz bastante diferença. Isso é bem legal. Entendeu? Conseguem entender bem essa parte? Depois é interessante no final você clicar no áudio, dividir, excluir a outra parte. Editar vídeo não é difícil. Inclui um pouco de prática de treino, claro. Se você quiser colocar uma legenda, volta aqui, clica no vídeo. Sempre que você clicar no vídeo, nessa parte de baixo, você vai ter várias opções de edição neste vídeo. Essa barrinha aqui nos dá muitas opções. Eu não sei usar todas, mas eu sei as minhas básicas. Quando você gira aqui e volta, e volta de novo, você volta para mais opções de edição. Nessa parte de texto, você adiciona um texto. Aqui você pode colocar apartamento de 40 metros quadrados. Uma opção para chamar a atenção, que é um apartamento de 40 metros quadrados, com o dedo você aumenta ou você diminui. Olha que legal. Posso colocar essa legenda clicando aqui, dá um pause, clica no texto, e joga esse texto até o fim. Apartamento de 40 metros quadrados. Posso colocar o valor, por exemplo. Essa é uma opção. Acho que fica muito legal. Você consegue colocar textos, você consegue colocar recursos de áudio. Então, tem muitas opções para você. Você pode se gravar e colocar uma parte, uma camada do vídeo passando embaixo. Dividir esse vídeo em dois, por exemplo. Se você clicar aqui no vídeo e diminuir ele um pouquinho, você arrasta para cima, coloca ele aqui para o lado. Pode colocar na parte, volta aqui, na parte onde você clica e adiciona uma camada também. Coloca mais um vídeo em paralelo. Isso também pode acontecer. Pode colocar um outro vídeo embaixo. Então, existe muitas, muitas, muitas possibilidades de você utilizar. Vou te mostrar como você adiciona uma camada. Voltando aqui nessa partezinha de camada, você clica e vai adicionar um outro vídeo. Deixa eu adicionar um vídeo de uma outra parte da casa, por exemplo. Aqui. Não vai fazer muito sentido, porque são vídeos que não foram preparados somente para isso. Mas você diminui. Olha que bacana. Você coloca uma outra parte aqui embaixo. Arrasta ele para frente, se você quiser que seja desde o começo. Olha só. Você tem duas cenas da casa diferentes. Está vendo? Uma mais detalhada embaixo. Uma mais rapidinha em cima. Aqui, se o vídeo fosse maior, ficariam paralelos. Ah, mas eles não são do mesmo tamanho. Você pode também clicar aqui, fazer o corte e excluir a parte sequente. E assim você tem, ó. Arrasta mais um pouquinho, deixa eles do mesmo tamanho. Assim você tem duas opções de vídeos que são de ângulos diferentes, mas do mesmo imóvel. Isso é muito legal. Adicionando mais uma camada também, se você quiser, você coloca mais uma opção ainda do vídeo. Deixa eu colocar aqui para você. Aí clica em adicionar, reduz aqui, desloca o vídeo. Olha que bacana. Volta, vai aprimorando o tamanho. Agora a gente tem... Volta ele para cá. E agora a gente tem três ângulos. Olha que bacana. Essa opção é muito legal. E depois você completa com a quarta opção na parte de cima. Isso é bem legal para você utilizar. Assim como você pode, uma ideia, gravar um áudio seu comentando sobre o imóvel. E na parte de baixo também colocar aqui. Deixa eu dar um exemplo aqui para você. Deixa eu subir essa parte aqui. Vou excluir essa última. Essa parte de baixo onde está preto agora, poderia ser um vídeo em que você apresenta o imóvel. Vai mostrando o imóvel. Você consegue ampliar e colocar um vídeo seu. O legal do CapCut é que ele nos entrega várias possibilidades de edição. Então essas são as edições mais básicas. Aqui embaixo, texto, camadas, alguns efeitos. Também você consegue colocar filtro. Então você faz um pouquinho de ajuste. Coloca em preto e branco. Realça algumas cores. Ó. Brilho. Aumenta o brilho. Diminui o brilho. Brilho super alto. De repente um ambiente que está muito escuro. Você aumentando o brilho. Olha a diferença. Sim. Aumentando o brilho. Deixa eu tirar aqui para vocês. Já que a gente tem duas partes. Deixa eu aumentar uma das partes. E aí vai ficar mais evidente aqui para vocês a questão do brilho. Deixei a parte de cima aqui ainda. Vamos nos efeitos. Vamos nos ajustes. No brilho. Mais claro. Muito mais escuro. E aí você vai olhando de acordo também com a sua necessidade. Como esse vídeo ficou. Fechando aqui. Os vídeos que você já editou. Ficam nessa parte de baixo. Então todo novo projeto que você faz. Você deixa aqui embaixo. Então capitula. Novo projeto. Seleciona os seus vídeos. Olha que legal esse vídeo aqui. Esse vídeo também é uma amostragem de uma casa. Já editado. Está mais rápido. Então foi feito uma edição com velocidade. Para que não demorasse tanto quanto uma pessoa andando. E foi colocada uma música mais dramática. Que espaço bonito, hein? E você tem total condição de fazer um vídeo como esse. Uma edição como essa. Usando os pequenos recursos do CapCut. Você usa o aplicativo sem precisar pagá-lo. Você usa músicas. Você faz as edições. Os cortes. Isso profissionaliza muito essa edição. Outra coisa muito importante. Como eu salvo esse meu vídeo? Clica em exportar. Espera alguns minutinhos. Pronto. Aqui você pode compartilhar diretamente nas suas redes sociais. Ou, feito, você volta lá para a sua galeria. E o vídeo se encontra aqui embaixo. Salvo. Legal, né? Isso é muito importante. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês aprendam e mexam com esse básico do CapCut. Mas que já vai profissionalizar muito os seus vídeos imobiliários. Para postar no Reels. No TikTok. No Instagram. Nos Stories. Mandar para o cliente. Qualquer dúvida, comenta aqui com a gente. Ó, um beijo.